Opa, fala aí tropinha, tudo bom com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal Vou passar pra vocês hoje uma sensibilidade pra linha Moto G da Motorola, né cara? Então você só precisa ficar ligado no vídeo, precisa pegar a configuração completa, tá? Se você esquecer de alguma opção aí, deixar diferente do que eu passar Provavelmente não vai funcionar a sensibilidade Então é isso, só ficar ligado no vídeo e pegar tudo certinho E eu vou mandar pra vocês agora os salves Então o primeiro salve do vídeo vai pro Danilo Gamer Um salve pro YWHW, Jeová Um salve pro Davi Henrique, o SC Gamer Um salve pro Samuelzinho Um salve pro Speed Art Um salve pro Luacê ou Aluacê, não sei se é homem ou mulher, enfim Um salve também pro NZY7X, tá bom? Um salve pro AlvesFF E um salve pra Thalita Eduarda Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido aí Quem quer um salve no próximo vídeo, só pedir nos comentários, tá? E agora eu vou deixar vocês já com a sensibilidade Mas antes, eu quero pedir pra você curtir o vídeo, né? Pra você deixar o like E também pra você se inscrever no canal E ativar o sininho, tá? Isso ajuda pra caramba Então faz isso aí rapidão e vamos logo pra sensibilidade, tropinha Cara, começando aqui a parte da sensibilidade Vou passar pra vocês daqui agora a sense E vocês vão estar usando no seu Free Fire Então, começa vindo aqui nas configurações Vem sensibilidade E preste atenção aqui, tá bom? Sensibilidade geral 8,5 ou 9,4 Se você não quiser usar 8,5 Pode usar 9,4 Que também tá encaixando bem, tá bom? Ponto vermelho, 77 Mira 2x, 100 Mira 4x, 79 Mira WM, 40 Mira... Eita, galera Eu ia falar mira olhadinha Mas não tem nada de mira olhadinha É só olhadinha, né? Então olhadinha você vai deixar em 99 Logo depois que você tiver feito isso Clica aqui em controles Vai arrastar lá embaixo E vai vir aqui, ó O de vocês vai tá assim, ó Em novo, novo, transparente Deixa em clássico Tá tudo em clássico Vai ajudar você a subir capa Agora vocês vão vir aqui no gráfico E aí, galera Vocês vão priorizar se possível Jogar no padrão, tá? Se o seu celular não rodar E só rodar no suave Tudo bem, tá bom? Mas eu recomendo o seguinte Se você for jogar no suave Abaixa mais uns 2 de geral, tá bom? Se você for usar 8,5 Deixa 8,3 Porque assim fica um pouco mais leve Se você abaixar os 2 na geral Já vai balancear, tá? Mas se possível Joga no padrão, tá bom? Que eu recomendo pra vocês Agora vindo aqui Falar sobre o tamanho do botão de tirar Tá bom? Tamanho do botão de tirar É o seguinte Vocês vão ter 3 opções, tá? Vou começar aqui pela maior Vocês vão ter 3 opções, tá? Vou começar aqui pelo maior Que é 80 Você vai usar 80% Se você achar muito grande, galera Você pode usar no 45% E se você acha 45% muito pequeno Você pode usar no 50% Os 3 estão dando capa E vai depender do seu estilo de jogo O que eu mais recomendo é o de 50% Mas aí você vai variando Vai ver como fica melhor Enfim, galera O que você preferir aí Que der mais capa Você vai estar usando Então é isso Agora eu vou deixar vocês aí Com o resto da configuração Então bora E bom, começando aqui agora Eu vou falar pra vocês primeiro Sobre velocidade do ponteiro, tá? Você vai deixar a sua velocidade do ponteiro aí, galera Basicamente no máximo É só ir lá e colocar no máximo Se você na hora de usar a sensibilidade Ver que a mira tá tremendo muito, galera Ou ela só fica em cima da cabeça Você usa no meio, tá? É simples assim Põe no máximo Se pinar, ficar sambando Ou tremendo a mira Põe no meio que vai ajudar, tá? Se ainda tremer muito Você pode até botar no mínimo Mas eu já não recomendo muito Porque a mira vai grudar no pé um pouco Enfim, indo pra próxima opção Procura aí pelo ponteiro do mouse grande, tá? Você precisa estar ativando O ponteiro do mouse grande Pra essa configuração Precisa estar achando também No seu celular O tempo de permanência, tá? Você precisa encontrar o tempo de permanência E você vai deixar o tempo de permanência Do seu celular em 200ms, tá? Então logo depois que você tiver feito isso Você vai procurar aí pela próxima opção já O nome da próxima opção É tamanho da fonte Você vai achar o tamanho da fonte Do seu celular E você vai colocar o tamanho da fonte Em pequena, tá? É o mínimo que seu celular vai permitir Então coloca em pequena Logo depois disso Você vai procurar pela outra opção Que é o atraso a manter pressionado O atraso a manter pressionado Você vai deixar ele em curto, tá? Lembrando que as opções Que eu estou falando aqui A maioria delas Vão estar em acessibilidade Nas configurações Com exceção da velocidade do ponteiro Que vai estar lá em idioma e entrada Tá bom? Então agora vamos pra próxima Você vai estar procurando agora No seu celular, galera As escalas de animação Tá bom? Então logo depois que você encontrar Você precisa ir lá E deixar todas as três escalas de animação Em 0.5x, tá? Então logo depois que você deixar As três escalas de animação Em 0.5x Você vai procurar já A menor largura E a menor largura Que você vai estar usando aí Pra esse vídeo Pra essa configuração É 600, tá bom? Lembrando, galera Quando você coloca 600 O seu celular pode pular Pra 601, 603 596 Ou até 597 Isso varia bastante Mas a maioria pulou Pra 597, tá? A grande maioria Enfim, coloca 600 aí Dá o ok E é isso, galera Se pular pra um número próximo Você já está avisado Não tem importância, tá? Isso acontece mesmo Então vou encerrar o vídeo Por aqui, tá? Se você gostou aí Lembra de curtir o vídeo Se inscrever no canal É isso, tamo junto E até o próximo vídeo